Grupo Mulan de Travessor Com sua mão Falando sério Quero confessar O seu valor Que todo dia senti Pra te conquistar Eu faço qualquer coisa Está certo que caí No mar real Que fui eu dono Dono Porque sinto Você em mim Quanto desejo Sonho em te beijar Em te abraçar Nós dois fazendo amor Não dá pra entender Por que te amo demais Te adoro demais E longe de você não dá Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender Que longe de você não dá Quero ouvir pra você, gatinhas, vamos lá Não dá pra viver Não dá Que longe de você não dá Não dá Não dá pra viver Não dá Que longe de você não dá Não dá pra viver Não dá Que longe de você não dá Não dá Tá certo que caí No mar real Que minha Que longe de você não dá Que longe de você não dá Eu morro Não dá pra viver, não dá Não dá pra viver, não dá Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Não dá pra viver, não dá pra viver, não dá pra viver na A CIDADE NO BRASIL